Chuta lá! Chuta! Chuta! Basta! Pichão! Pichão! Faz pressão, né, Lúcia? É! Leu o chão! Basta! Leu o chão, Lúcia! O que você está fazendo? Basta! 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 Leu o chão! Basta! 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 Oh! Oh! Crap! 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 Vai, mãe! Oh! Crap! Chuta! É o gol! Marlonel! 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 Crap! 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 Caiu, Alô? É, Marlonel! É! Marlonel! É do Alain Vai, Alain Vai, vai, Alain Vai, Alain Vai, Alain Vai, Alain E vai, chuta Gol do Alain Gol do Alain Gol do Alain Gol do Alain